olá pessoal vamos em mais pela quinta vez vamos para mais um episódio do let's play tomb raider quinta vez porque é a quinta vez que eu tô gravando essa mesma fase sempre tá acontecendo alguma coisa hoje eu tô azarado agora só volto a morrer pelas pedras que tá rolando atrás de mim porra desgraça e hoje eu tô puto eu tinha um episódio que eu gravei inteirinho bonitinho e o que acontece eu eu esbarro no botão ali do para gravar daí ele gravou um videozinho ali fui deletar não vi que tava selecionado junto e deletei junto ah mas vai pro lixeira sim só que eu não tinha percebido e tinha esvaziado a lixeira muito bom aqui outra vez eu tava aqui aqui cuidado que o chão era falso então que então o que que aconteceu aqui perdi vários agora essa parte aqui no caso aqui eu tenho que baixar baixar três alavanca para abrir meu caminho aqui no caso puxei puxei aqui empurra tira do caminho e aqui no final ele vai tá aqui tem um medpack um e aí ah o e aí e aí e aí e aí Nossa, o segundo portão. Agora vamos pro último. Esse aqui é o mais complicadinho pra quem não conhece a fase. Na verdade é um puzzle mais elaborado. Daí você vem aqui. Por que note que no primeiro ignoramos a nossa... A alavanca. A alavanca. Então aqui... Ali tinha dois caminhos. Um caminho... Faria você voltar lá pro... Pra onde tava a alavanca. E esse aqui... É o que nós precisamos. Agora já pegamos essa primeira alavanca. Agora nós podemos. Aqui. Agora isso nos libera o caminho para... A última alavanca. Aqui. Agora. Aqui. Aqui. E agora... Aqui. Agora o caminho tá... Liberado. Aqui. Agora isso. Tem muito 걸�ido. Daí puisque tao e for. Aqui. Um abraço. Aqui. 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 Isso, já nos livramos, já nos livramos do, do dinossauro, agora vamos pra, pra o próximo salão. Então, aqui é onde, aqui é onde vai ficar dois, tem dois segredos aqui, em uma só sala, e ela é secreta, então aqui já encontramos o primeiro, então, a sala é totalmente um chão falso. Ali tá o segundo, pra pegar aqui, vem pro lado, vem aqui pro lado, e aqui vai tá o segundo, e achamos o segundo. Agora, caminhe calmamente. E teremos, nós, os dois segredos, nessa parte aqui. Agora, podemos ir direto ali pro, pro nosso artefato. O artefato, o skill. Como nós ativamos, armadilha antes, não precisamos se preocupar com ela agora. Agora, chegamos na fase anterior, só que, a primeira coisa a fazer, é cair na água, e procurar por essa passagem aqui, que abriu. Ficou desmoronando também, que é o terceiro segredo. Aqui nós temos, um medpack. Munição pra Magnum. Agora, ignorando um pouquinho o cara ali, os tiros que ele tá me dando. Venha por essa parte, onde que tava, os dinossauros. Que leva lá pros dinossauros. E dá pra subir aqui. Pra pegar, mais um medpack. Agora, podemos enfrentar o nosso, o boss desse mundo. O segredo quando você vai enfrentar dele, é manter sempre por, por trás dele. E agora? Vamos pra Kitsin. Você tem minha atenção total agora? Não estou bem certeza se eu tenho o seu, mas. Olá? Eu vou te curtir e escutar até uma porta de bairro. Claro. Você e aquele pedaço do Skion, você quer manter tão ruim? Eu o arrasto logo, você... Espera. Estamos falando do artefato aqui? Verdade. Vamos lá. Espera. Desculpa. Esse pedaço, você diz? Onde está o resto? A senhora Natla colocou Pierre DuPont naquele caminho. E onde é isso? Você não é o suficiente para ele. Então você acha que tudo isso falando é apenas me guardando? Eu não sei onde os seus pequenos jack-rabbit-frogos estão correndo para ele. Você tem que perguntar a senhora Natla. O que é o que você usa? O que você usa? O que você usa? Não sei. Obrigada. Eu vou. Então, esse interrompemos aqui. Fui até mais rápido do que a minha primeira gravação. Na primeira gravação eu fiz em 12 minutos. Aqui eu fiz em 10h36. Então vamos continuando vendo as cutscenes. O que é isso? 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 O que é isso?